Música Policiais militares da Força Tática, lotados no 2º Batalhão Major Osmar, prenderam um jovem, identificado como Pedro Lucas da Silva Araújo, de 19 anos, vulgo lourinho. O mesmo é foragido da Justiça e foi recapturado durante patrulhamento na manhã de hoje, quarta-feira, 9 de agosto, na rua Caiapós, no bairro Pindorama, em Parnaíba. De acordo com o Tenente Coronel Inácio Delgado, comandante do 2º Batalhão, a prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina. Nós estamos intensificando a cada dia as rondas, sobretudo nas áreas ditas vermelhas aqui da região de Parnaíba, e aí a equipe da Força Tática, junto com a ROCAM, tiveram sucesso durante uma abordagem e conseguiram efetuar a prisão de um indivíduo extremamente perigoso, que já tinha quatro mandatos de prisão em aberto, dois deles da região de Lusilândia, fugitivo do sistema penitenciário, sabidamente executou vários homicídios aqui em Parnaíba e também em regiões adjacentes. No ano passado, vários homicídios. Esse ano já tinha realizado homicídios também aqui na região de Parnaíba e, volto a enfatizar, tinha quatro mandatos de prisão em aberto, dois deles da região de Lusilândia e os demais aqui da região de Parnaíba, fugitivo do sistema penitenciário. A polícia militar, a população pode ficar tranquila, que rondas estão sendo feitas diariamente? Sim. Inclusive, recebemos um reforço agora de policiamento, vamos receber viaturas novas, está sendo implementado o patrulhamento aéreo aqui na região e isso vai, a cada dia, potencializar mais as ações de segurança aqui na região. Polícia militar incansável trabalhando diuturnamente. Os policiais avistaram o jovem com o portamento suspeito na garupa de uma motocicleta, como se estivesse se desfazendo de algum objeto, jogando para cima do telhado de uma residência. Durante a abordagem, foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto em desfavor do mesmo. Durante as buscas no telhado da residência, foi recuperado um aparelho celular descartado pelo jovem. Além de Lourinho, um mototaxista também foi detido no momento da abordagem. Diante dos fatos, os homens foram encaminhados para a central de flagrantes. O mototaxista, após ser ouvido, foi liberado em seguida. Lucas deverá ser encaminhado para a penitenciária de Parnaíba, onde ficará à disposição da justiça. O mototaxista, após ser ouvido, foi liberado em seguida.